Música Começa mais uma edição do Trajetória, um programa da TV USP de Piracicaba que tem por objetivo contar um pouco da carreira, da construção da carreira, da história de professores e pesquisadores aqui do campus Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba. E eu tenho o prazer de receber hoje o professor Paulo César Tavares de Melo, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre e doutor em Genética e Melhoramento de Plantas aqui pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, ingressou no quadro docente da ESALC em agosto de 2001 como professor doutor e desde setembro de 2013 é professor associado do Departamento de Produção Vegetal da escola. Vou ler mais um pouquinho do currículo do senhor aqui. Desenvolve atividades de pesquisa nas linhas de melhoramento de hortaliças, olericultura, produção orgânica de hortaliças, produção de hortaliças em sistema de transição agroecológica, produção de sementes de hortaliças e bataticultura. Até aqui tá certo professor? Tá certo. Atuou como professor convidado do curso de pós-graduação em Agricultura Tropical e Subtropical do Instituto Agronômico de Campinas, foi membro titular do Conselho Assessor Externo da Embrapa Hortaliças, atua como editor científico das revistas Acta Agronômica da Unal Palmira, Colômbia, prestou consultorias nas áreas de melhoramento genético de produção de sementes de hortaliças em países como Costa do Marfim, Senegal, Moçambique e Cabo Verde. Recebeu o título honorífico horticólogo de honra, outorgado pela Associação Portuguesa de Horticultura, e foi agraciado com o prêmio Marcílio Dias, outorgado pela Associação Brasileira de Horticultura, entidade inclusive que o senhor exerceu a presidência entre 2005 e 2011. Até aqui está certo, professor? Certíssimo. Professor Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Trajetória. A satisfação é minha, Fabiano. Eu tenho uma alegria muito grande de ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e tenho muita história para contar. O senhor é natural da Paraíba mesmo? Eu sou de João Pessoa, Paraíba. E como é que surgiu esse interesse, professor, pela engenharia agronômica? Sempre foi a primeira opção? O senhor chegou a pensar na infância, na adolescência e seguir carreira em outra área? Não, eu na verdade jamais deveria ter ingressado nessa área agronômica, porque a minha família não tem nenhuma ligação com a terra, nenhuma. Eu sou filho de um médico dermatologista, a minha família tem vários outros médicos, eu sou urbano, vivi numa época do mundo e o Brasil, em uma tremenda transformação, a minha infância e a minha adolescência lá em João Pessoa. Foi exatamente aí, pós-guerra, até a época de meados da década de 1960 do século passado, onde muitas transformações ocorreram, e eu era um jovem urbano, cabeludo que gostava de frequentar as praias da minha cidade, de João Pessoa. Belas praias. Belas praias de João Pessoa. Mas aconteceu um fato que eu considero o primeiro que contribuiu para a mudança na minha vida, né? Eu, quando tinha uns 14 anos, por aí, eu comecei a fazer inglês na cultura inglesa lá em João Pessoa. E encontrei um agrônomo de uma usina de açúcar lá da periferia de João Pessoa. E nos tornamos amigos. Eu, um jovem, 14, 15 anos, ele já um profissional. Eu conversava, ele conversava muito comigo sobre o que era a profissão de agronomia. E eu me lembro daquela época, ele andava num jeep wheelies, e aquilo ali tudo já era aquele, já formava aquele clima agrícola, né? Dentro de uma cidade, o cara num jeep wheelies. E, com isso, eu fui... Cada dia que eu encontrava esse colega, eu já estava perto de decidir fazer vestibular, tudo. Eu tomei conhecimento do curso de agrotécnica da Escola de Agronomia do Nordeste, na época, depois da Universidade Federal da Paraíba. E me inscrevi para fazer o curso agrotécnico. Entrei na EAM, como se chamava naquela época, para fazer o técnico agrícola. Terminei o curso, e, em seguida, fiz logo vestibular, como era natural para todos os alunos que faziam agrotécnico naquela época, né? Então, eu ingressei na EAM, em 1969. Em 72, me graduei em engenheiro agrônomo, né? E foi basicamente isso. Isso é a minha vida até hoje, né? E como é que o senhor, então, descobre a Exalc nesse processo? Da Paraíba para a Filatical? A Exalc é uma coisa... É um capítulo muito importante da minha vida. Não tem dúvida disso. Quando eu era aluno da graduação lá em Areia... Areia, que você fala ali do lado de Campina Grande. Exatamente, é o lado de Campina Grande, onde fica a escola de agronomia, né? Nós tivemos um período em que muitos professores da EAM estavam se aposentando e não tinham substitutos. E veio um pesquisador do Instituto de Pesquisas de Pernambuco, do IPA, o doutor Luiz Jorge da Gama Vanderlei, da aula de Olericultura. E eu confesso que eu sempre falo isso quando estou falando alguma coisa da minha vida nesse período, né? Eu não sabia o que fazer com tantas possibilidades dentro da agronomia, né? Que eu acho que é o que os alunos hoje, de certa maneira, vivem, né? Entram na agronomia, às vezes não sabem que especialidade vai seguir, né? Porque são muitas, né? E aí, quando terminou, que foi no terceiro ano de agronomia, quando terminou essa disciplina, no primeiro semestre do ano de 1971, eu fiquei tão entusiasmado com essa disciplina que eu disse, agora eu encontrei meu rumo. A minha vida vai ser isso aí. Eu não tenho dúvida de que o que eu quero é estudar as hortaliças. É tanto que, nesse mesmo semestre, no meio do ano, nas férias do meio do ano, eu já tinha entrado em contato com o professor, com o doutor Luiz Jorge, e pedi para fazer um estágio na estação que ele desenvolvia um projeto muito importante de tomate industrial, iniciando, e de cebola, numa ilha no meio do Vale do São Francisco. É uma estação experimental que pertence ao IPA, e o doutor Luiz Jorge me aceitou de pronto para eu fazer esse estágio lá. Chego nessa ilha, encontro lá o professor Ciro Paulino da Costa. O professor do Departamento de Genética, daqui da Exalc, ainda no seu esplendor da sua juventude, como pesquisador e como professor, altamente entusiasmado. Aquilo foi um choque para mim, quando eu encontrei o Ciro, já tinha ouvido falar do trabalho dele, né? E eu estava ali de lado dele, naquela área experimental, uma quantidade enorme de tomates, de cebolas. E aí também teve outro ponto importante. Ele vem junto com o professor Tigla, da Universidade de Purdue, onde ele tinha feito a pós-graduação dele. E aí eu comecei a estreitar a amizade com o professor Ciro, um estudante de agronomia, mas acho que ele percebeu o meu interesse, né? E acompanhei todas as avaliações do projeto de tomate. E aquilo ficou na minha cabeça como uma coisa que consolidava ainda mais o meu interesse de continuar na aula de agricultura. Quando eu me formo, já no final do ano, em 1972, iniciando minha vida profissional em 1973, eu fui trabalhar como esteticista rural, como esteticionista. Eu fui para uma cidadezinha em Alagoas, chamada Santana do Ipanema. E de lá eu fui para Penedo, na beira do São Francisco. E aí o pessoal conta uma história que quem bebe água do São Francisco uma vez nunca mais se livra do São Francisco, né? E aí essa situação realmente aconteceu. Eu passei cinco meses em Alagoas e um belo dia eu recebo o telefonema do Luiz Jorge Vanderlei, me ligando. Paulo César, lembra daquela oportunidade que eu lhe falei que quando fosse aprovado o projeto Tomate e Cebola você seria um dos candidatos para ser contratado e assumir essa pesquisa lá no Vale do São Francisco? Ainda tem interesse de toda. E eu tinha um contrato com a, na época era a Ankar, né? Mas eu fui, até isso eu digo, eu fui muito, eu fui abençoado porque fui a Maceió, conversei com o chefe da, o coordenador da Ankar naquela época, ele me liberou e disse que eu podia seguir o que eu queria fazer na minha vida, profissionalmente falando, né? E fui para Recife, encontrei o Luiz Jorge, ele me expôs do projeto e já fui para o Vale do São Francisco. Foi um período muito interessante, porque eu fiquei praticamente três anos numa estação experimental Ilhada, onde tive a oportunidade de trabalhar com muitos pesquisadores. E aí entra a Exalc novamente. O projeto foi aprovado com a assessoria técnica da Exalc, do Departamento de Genética. Aí foi que o Departamento de Genética entrou na minha vida para valer, porque eu era o agrônomo responsável pelas pesquisas, área de melhoramento genético. Depois surgiram, vieram os outros colegas que, para compor a equipe, né? Que era um projeto grandioso e que teve um resultado muito importante lá para o estado de Pernambuco e para o Nordeste inteiro, né? E sempre ao lado do Ciro Paulino, né? Em 1975, houve um congresso da Sociedade de Ouro de Agricultura do Brasil, uma antiga SOB, depois passou a ser a BH, e aí as coisas da vida, né? Da qual eu fui presidente por duas gestões. E aí, terminou o congresso, o professor Ciro falou, vamos conhecer a Exalc. Eu até então não conhecia a Exalc. Eu já tinha feito o estádio do Instituto Agronômico. Mas não tinha vindo nem a Piracicaba a conhecer a Exalc. E eu vim aqui, conheci o departamento de genética, eu fiquei encantado com o que eu vi aqui, com a escola, tudo muito diferente, né? Para um jovem ainda iniciando sua vida profissional. E aí, o professor Ciro falou, por que você não pensa vir para cá fazer um mestrado? Eu me disponho a ser seu orientador. Aquilo ali foi uma coisa muito significativa para mim, né? Aí eu, quando voltei para o Nordeste, eu falei com o Luiz Jorge. Luiz Jorge, eu acho que está na hora de pensar na minha saída para fazer um treinamento mais... que verticalize mais os meus conhecimentos na área de melhoramento para conduzir melhor o projeto aqui. Em 1976, eu inicio o meu mestrado no departamento de genéticos. Aí, a partir daí, minha vida muda completamente. Eu trabalhei com cebola, trabalhei com os dados do trabalho que eu desenvolvi com o professor Ciro e com o doutor Luiz Jorge Wanderlei lá no Vale do São Francisco. E foi uma época assim que eu... Hoje eu paro para pensar, né? Quando eu estava em areia estudando genética, melhoramento, os livros que a gente tinha eram dos meus professores aqui. Então, é um negócio realmente que me emociona. Porque não é brincadeira você entrar em uma aula com Ernesto Paterniani, Roland Winkowski, João Rubi Zinsley, Ciro Paulino da Costa. Eu ainda cheguei a conhecer o doutor Bacílio de Sousa Dias, já doente, mas com toda aquela... O tipo que Marcílio Dias era de receber bem as pessoas, um tipo bem bonachão, mas era a grande figura da Aula de Agricultura do Brasil, né? E outros grandes mestres, né? Daquele João Branco, a professora Margarida, que foram todos importantes na minha formação. Então, eu fui realmente premiado com isso aí, né? Aí, eu concluí a minha tese, defendi a minha tese em 1978. Eu voltei para o IPA. Enquanto estava aqui, nessa época, nasceu o meu filho, Flávio Augusto, do meu primeiro casamento, que é para Piracicabano e médico de pediatra, e hoje exerce a profissão no Brejo Paraibano, juntinho de onde eu não me formei. Ele está em Solânia, que é 30 quilômetros de areia, né? E aí, então, eu volto para Pernambuco, assumo a coordenação do projeto de tomate, de mesa e de indústria também, que foi o grande projeto da minha vida, né? As cultivares que a gente ajudou a desenvolver já estavam fazendo sucesso, como desta parte, até mesmo aqui em São Paulo, pelas indústrias de tomate. E aí, dez anos depois, em 1984, mais uma vez o professor Ciro Paulino, uma vez conversando com ele nos congressos, ele disse, está na hora de você fazer o doutorado. Eu pensei para o exterior, mas eu pensei bem, o meu filho estava com seis anos, sete anos naquela época, eu disse, não, eu preciso ficar aqui. E aí eu decidi para o Piracicaba novamente. vim para cá, fiz o processo de seleção, cheguei aqui em agosto de 1984 e não voltei mais. Primeiro eu encontro a minha mulher, Arlete, pesquisadora de estudo agronômico, na época fazendo o mestrado com o professor Ciro. Aí nós casamos, tivemos Isabela, o meu segundo filho, né? Minha filha. E quando eu estou terminando o doutorado, surge uma oportunidade que eu falei assim, não, eu não posso deixar passar isso. Era assumir a coordenação, a gerência da maior empresa de hortaliças do mundo, na época, que era a Asgros City Company. E o professor Ciro me deu muito incentivo para que eu assumisse esse posto. Ele falou, não, você tem total condição de... Era um desafio muito grande, um desafio profissional imenso, né? E aí antes mesmo de defender a tese, eu defendi só em 1988, mas eu tinha concluído tudo em dois anos, dois anos e meio, meu doutorado. E eu rompi meu contrato com o IPA, que na época vivia uma situação muito complicada, financeiramente falando, a instituição, e assinei o meu contrato com essa empresa americana. E eles estavam abrindo a estação experimental mais importante que eles tinham aqui na América do Sul, que era em Paulínia. E eu fui o primeiro gerente de pesquisa e geneticista dessa unidade. E aí o meu desafio era desenvolver produtos que fossem tropicalizados, de tomate, de mesa e indústria, cebola e cenoura. Era muita coisa. Sinceramente, na época eu pensava, será que eu vou dar conta com a minha equipe, eu era um pouco, mas um pesquisador assistente, que era formado aqui também na Exalc, e tinha um gerente da estação experimental, que também era exalciano. E eu fiquei 12 anos até que essa estação, por razões de mudanças na estruturação lá de fora, nos Estados Unidos. A empresa, a ASGRO, foi adquirida por uma outra empresa, e eles decidiram fechar a unidade do Brasil. E nessa época, eu mal saí da ASGRO e fui contratado pela Embrapa Hortaliças, através de um convênio com o IICA, a Organização dos Estados Americanos, e fui trabalhar na Embrapa Hortaliças por dois anos, como melhorista, e assessorando os programas da Embrapa Hortaliças lá em Brasília. No segundo ano, eu tinha de tomar uma decisão, eu fui realmente chamado pelo chefe lá na época, um dos meus grandes amigos, o Rui Fontes, que hoje está no Instituto de Agricultura, e disse, Paulo, a gente precisa muito de você aqui, mas você precisa fazer o concurso da Embrapa, que vai ter agora, para efetivar a sua situação aqui. E na mesma época, surgiu o concurso aqui do Departamento de Processão Vegetal. E a minha mulher, Arlete, era pesquisadora do Agronômico, ela ficou aqui, ela não foi para Brasília, então eu ficava lá e cá. Então eu disse, não, realmente já estou cansado com isso, não tenho, mas já estava com quase 50 anos, né? E isso foi uma coisa também inédita, eu acho até dentro da própria Exalc. Eu fiz o concurso com 51 anos de idade. Foi um professor que entrei já um tanto quanto... Experiente. Idoso, né? Mas experiente. Experiente. Experiente, né? E aí, o concurso foi na mesma época. Eu terminei o concurso da Embrapa, passei no concurso da Embrapa, inclusive eu passei em segundo lugar, porque o primeiro lugar era um pesquisador, era um técnico de nível superior do centro de feijão lá de Goiânia. Ele já era pesquisador, então eu fiquei como o primeiro a ser chamado para assumir essa parte do melhoramento no Cerrado. E aí surge o concurso aqui da Exalc. O professor Ciro, mais uma vez, ele disse, faça que você tem chance. Eu disse, professor Ciro, eu estou um pouco já velho para fazer o concurso dele, faça que você tem chance. E o professor Ciro, ele estava aqui na época no departamento de profissão vegetal, tinha aposentado, estava na profissão vegetal. Eu me inscrevi, me inscrevi como assim, eu já tinha uma carta na manga, que já estava aprovado, fui fazer o concurso aprovado lá em Brasília, então na rua eu não vou ficar. Aí então eu fiz o concurso daqui da Exalc, tinha uns 20 e tantos candidatos, e eu fui o aprovado, fui o escolhido. E aí comecei a minha vida aqui na Exalc, em agosto, como você falou, de 2001. E é isso aí. Eu acho que valeu muito a pena. Eu vou me aposentar ano que vem, com quase 20 anos de Exalc, mas eu lhe falo, Fabiano, essa minha permanência aqui é uma coisa que realmente, pessoalmente, me deixa extremamente honrado. E o que o Paulo César gosta de fazer quando não está na Exalc, quando não está em função das hortaliças? Eu sempre fui muito ligado à música, apesar de não tocar nenhum instrumento. Mas eu adoro gés, blues, praticamente todos os ritmos musicais, mas esses dois, blues e gés, são... É o meu passatempo, ouvir e conhecer a história dos grandes artistas, desde quando a música americana na sua época de ouro começou. Então, eu tenho uma coleção muito grande que eu venho acumulando ao longo da vida, nas minhas viagens e dedico como um passatempo, realmente, e a leitura. E, recentemente, você já teve até a chance de me entrevistar sobre um projeto que eu estou desenvolvendo, eu decidi fazer uma coisa que também é uma coisa que me dá um prazer muito, mas muito grande hoje em dia. Eu estou colocando isso como a minha vida pós-acadêmica, mas que não deixa de ser também ligada à área acadêmica. A área de história das hortaliças. Acho que há uns três anos nós fizemos uma entrevista que eu gostei muito e, desde quando eu escuto aquela entrevista que está lá na internet, sobre um projeto que eu estou desenvolvendo que é fazer uma linha do tempo da aula de agricultura brasileira desde a chegada, na verdade, antes da chegada dos portugueses até a data atual. Para fazer, para desenvolver esse projeto, o ano passado eu tive a oportunidade de ficar um semestre na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, fazendo pesquisa sobre esse período todo aí, principalmente o período que vai de 1500 até a virada do século XIX para o século XX. E foi um período que eu fiquei lá em Portugal, em Lisboa, excepcional, porque eu fiquei ligado apesar de estar na Universidade de Lisboa, na Tapada da Ajuda, o meu trabalho foi desenvolvido em duas bibliotecas fenomenais. A Biblioteca Nacional de Portugal e principalmente no arquivo histórico ultramarino que fica perto da Rua da Junqueira no bairro de Belém, na freguesia de Belém. E lá eu tive a oportunidade de conviver com vários historiadores, evidentemente em outras áreas de atividade na história, mas foi assim um deslumbrado de uma... abri um horizonte eu já com essa idade que eu não tinha ideia como essa área de história é fantástica, porque a história você pode contar ela de várias maneiras, né? E a história que eu pretendo contar ninguém contou até hoje. É verdade. É isso que eu estou... Meu momento atual, todo o tempo... Eu estou em licença-prêmio agora, até o dia 23 de novembro, mas eu tenho dedicado esse tempo todo a leitura. Eu agora vou começar a pesquisa na Biblioteca da USP São Paulo, nos arquivos da USP e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, para terminar essa parte de pesquisa. É um processo muito longo, muito penoso, que exige muita leitura, muito tempo, né? E depois, o que é mais difícil é você pegar todas essas informações e começar a escrever. Já escrevi muita coisa, né? E espero que o livro pelo menos até meados do ano que vem esteja sendo lançado e que possa deixar um legado para as gerações futuras do que representa as hortaliças na história do nosso país. Você vai conhecer um pouco mais dessa história no próximo bloco. Não saia daí! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, nós estamos aqui na horta do Departamento de Produção Vegetal, que fica nos fundos do departamento. E aqui, além de materiais que a gente usa, hortaliças em geral, para as aulas práticas, nós temos nesse campo aqui uma coleção de batata doce. A batata doce sempre foi uma cultura olerácea um tanto quanto desprezada, apesar da sua importância nutricional, importância como um cultivo de grande expressão no mundo inteiro, nos Estados Unidos, em vários países. A batata doce é uma cultura na África e em vários outros países. Tem uma expressão muito grande, é que no Brasil, de umas décadas para cá, a batata tem perdido um pouco a sua importância, devido à produção de hortaliças ser muito diversificada. Então a batata, como é uma cultura, apesar de ser rústica, ela não agrega tanta atratividade como outras hortaliças. Então agora nós estamos nesse projeto com a missão de resgatar a cultura da batata doce. E uma das estratégias para ter êxito nesse programa é introduzindo a batata doce que hoje é consagrada no mundo inteiro, que é a batata do tipo Boregarde, de polpa alaranjada. É uma batata extremamente atrativa, de pele arrocheada e lisa, amarelada, arrocheada, tem umas variações. E que vem sendo trabalhada aqui no Brasil pela Embrapa. Na Unesp tem um programa de pesquisa de um professor que vem desenvolvendo esse trabalho também. E aqui na Exalc, que está sob a coordenação do professor Fernando Piotto. Essa batata doce tem como característica principal o alto conteúdo de beta-caroteno. A cor dela é alaranjada, escura, às vezes mais alaranjada, inclusive, do que a polpa de uma manga super amarela, puxando para o alaranjado. E a também da cenoura, que também é muito rica em beta-caroteno. Essa batata doce, ela tem, além disso, uma atratividade diferente das outras, de pele e da atração da sua qualidade interna. Por ser bastante colorida, isso abre uma possibilidade de ter uma comercialização melhor. Para fazer esse trabalho, nós lançamos mão de coleta de materiais. Aqui tem diversos clones que vieram da Embrapa Portaliças, lá de Brasília. Inclusive, nós estamos fazendo uma multiplicação dessa batata boregade de polpa alaranjada, que será utilizada num dia de campo, que será realizada até junho do próximo ano, junto com a casa do produtor rural da Exalc, aqui em Piraticaba. Então, a ideia é começar uma difusão muito grande desse tipo de novo produto, digamos aqui, para as condições do Brasil, de comercialização do Brasil, de uma batata doce diferenciada das que o consumidor está acostumado a encontrar no supermercado, a de pele roxa ou branca. E polpa, às vezes, é branca ou polpa também arroxeada. Então, é uma batata completamente diferente. Esse é o que nós estamos buscando diferenciar esse novo material de batata doce que nós estamos trabalhando aqui no Departamento de Produção Vegetal. Uma outra linha de trabalho, de pesquisa, com hortaliças subterrâneas, é com batata inglesa, solano tuberoso. Então, nós começamos o trabalho já que há algum tempo, que hoje está tendo continuidade, graças à contratação do professor Fernando Pioto, que vai se dedicar, vai dedicar grande parte do seu tempo a desenvolver esse programa. E, para isso, ele já conseguiu parcerias com o Instituto Agronome de Campinas, com a Embrapa Portalistas, com a Universidade de Lavras, a UFLA. E já tem aqui na Exal, que é em teste, pelo menos 450 clones diferentes. E a ideia é, junto com essas instituições, se conseguir um novo clone de batata adaptado às nossas condições. Temperatura elevada, uma batata que seja precoce, adaptada àquilo que o produtor brasileiro precisa, em termos de ciclo de cultura e de qualidade, e resistência também à doença. Então, esse é um outro programa de longo prazo, que está sendo desenvolvido aqui no Departamento de Produção Vegetal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto